Música Hoje é o primeiro dia, nós vamos cobrir as regionais leste e centro-sul, onde está mais da metade da população em situação de rua de Belo Horizonte, segundo esse mapeamento que a gente fez. E nos outros dias nós vamos para as regionais que são mais distantes geograficamente, a prefeitura espera que o Censo 2022 da população em situação de rua nos traga informações sobre esse grupo populacional para que a gente possa conhecer a sua situação, também as motivações que levam à situação de rua, mas também quais são as possibilidades e políticos que terão mais efetividade na construção de projetos de vida para a saída das ruas. Música 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 Música